Agora você vai conhecer a história dessa mãe. Olha que mãe maravilhosa. Essa mãe, ela fez de tudo, tudo. Foi contra todos pra realizar um sonho. O sonho de ver os dois filhos dela cantando pra uma multidão. O João Paulo e o Kaique. Desde que eles eram pequenininhos, ela percebeu que eles tinham muito talento pra música sertaneja. E foi a partir daí que ela começou a incentivar a carreira dos dois filhos. E ela, gente, ela fazia de tudo. Levava os meninos pra cantar nas rádios da cidade, pra se apresentar nas festas, lá no interior de Minas. Com muito esforço, essa mãe, a Elisete, conseguiu juntar um dinheirinho. E aí os meninos conseguiram gravar o seu CD. Mas essa super mãe, ela sonhava ainda mais alto. E foi aí que ela teve a ideia de se mudar pra Goiânia. Porque lá os meninos iam ter mais oportunidades. E muita gente achou que a Elisete tava maluca. Que ela não ia conseguir sustentar os filhos de uma cidade grande. Que eles iam se perder. Mas a Elisete fez o que toda mãe faria. Ela simplesmente saiu da cidadezinha onde ela morava sozinha, com os três filhos, e foi pra Goiânia, que é a capital do sertanejo. Porque era lá que ela acreditava que estava o sucesso dos filhos dela. E ela sofreu muito lá em Goiânia, viu gente? Passou muita necessidade. Viveu de doações de cestas básicas pra ter o que comer durante muito tempo. Ela teve que pedir quatro reais emprestados pra inscrever os meninos num curso de violão. E ela não tinha, gente. Não tinha quatro reais. A Elisete passou por todo tipo de dificuldade que uma mulher pode passar. Trabalhou como diarista, passadeira, lavadora de roupas, costureira. Trabalhava dia e noite. E mesmo assim, ela mal conseguia pagar o aluguel. Mas a Elisete é uma mulher tão forte, gente, que nunca passou pela cabeça dela fazer os filhos desistirem do sonho. Sabe qual era o grande medo dessa mãe? Ver os seus filhos, o maior tesouro da vida dela, no caminho errado das drogas. Mas o único caminho que eles seguiram foi o caminho dos sonhos dessa super mãe. E ela ainda tá na luta por esses filhos até hoje, viu? Mas o que vai acontecer hoje aqui? Hoje, esses dois meninos, eles querem realizar o sonho dessa mãe. E escreveram pro nosso programa. Eles querem agradecer por tudo que essa mãe fez a vida inteira por eles e ainda vai fazer. E sabe qual é o sonho da dona Elisete? Ver os filhos cantando com ninguém mais, ninguém menos, que uma das maiores duplas da história da música brasileira, Zezé de Camargo e Luciano. Também, né? Também com uma história tão parecida com a deles, ela só poderia ter Zezé e Luciano como ídolos, né? Então, olha o que eu fiz. Eu convidei esses meus dois irmãos, meus grandes amigos, pra virem aqui no programa hoje. E a gente vai saber se eles vão topar, fazer, participar dessa grande homenagem pra dona Elisete. Eu tô muito feliz, muito orgulhoso de receber mais uma vez no palco do Hora do Faro, os ídolos do Brasil, Zezé de Camargo e Luciano! Olha aí, ó. Latéia, que pega pra receber esses dois. Que legal receber vocês. Como eu gosto desses dois. Meninos, eu não sei nem o que falar mais pra vocês, porque... É tanta gratidão, é tanto amor, é tanta gratidão que eu tenho com vocês dois, que eu nem sei o que dizer. Ó, a plateia vai dizer por mim, ó. Tudo bem? Obrigado, obrigado. Olha, a história que a gente vai contar hoje, dessa dupla do João Paulo e do Caique, é muito parecida com a história de vocês. Todo mundo fala, né? Fala muito do filme que fez o maior sucesso, um dos filmes de maior bilheteria, da história do cinema, né? Os Dois Filhos de Francisco, a história de Zezé e Luciano. Mas, às vezes, a gente esquece de falar de uma mulher, que eu tenho certeza que se não fosse essa mulher, nem o seu Francisco e nem vocês dois estariam aqui. Que é a dona Helena, a mãe de vocês. Essa mulher espetacular que eu quero mostrar pra você, essa é a mamãe de Zezé e Luciano. Uma mulher que fez de tudo por esses meninos. Porque o pai, o seu Francisco, ele era um verdadeiro sonhador. Isso. Mas quem tava com o pé no chão, ralando e criando seis dois? Muitas vezes, aliás, muitas vezes não. Posso dizer que quase sempre, né? Nosso pai saía pra viajar, pra, de repente, trabalhar em uma obra distante, ali de Goiânia. E quem cuidava da gente, quem, até trabalhando. Pra você ter uma ideia, Rodrigo, nós já falamos isso em alguns lugares. A nossa mãe, ela trabalhou de empregada doméstica, a nossa mãe trabalhou de, lavava roupa pra fora. Que coisa, gente, é a mesma, é a mesma história. Né? Olha que coisa. Nossa mãe sempre foi muito batalhadora. Eu já tinha, já, 15 pra 16 anos já. Olha isso. Isso que acontecia. A história da Dona Helena se confunde com a história da Dona Elisete. E o que que aconteceu? Ela é mãe de dois meninos, chamados João Paulo e Kaique, que formam uma dupla sertaneja, que estão lá em Goiânia. E esses dois meninos, que são absolutamente fãs de Zezé e Luciano, eles escreveram pro nosso programa, dizendo que o sonho deles é agradecer a mamãe e a Dona Elisete por tudo o que ela fez por eles. E o nosso repórter Humberto foi até Goiânia pra contar pra esses meninos que, finalmente, o dia dessa homenagem, o dia deles dizerem, obrigado, minha mãe, é hoje. Olha que emocionante que foi o encontro do Humberto com o João Paulo e com o Kaique, que amam esses dois, já, já tem surpresa, vai acontecer de tudo nesse palco. Vamos assistir. É isso aí, Rodrigo Faro, tô aqui com o Pinóquio, grande maestro. Tudo bem, Pinóquio? Tudo bem, tudo bem. E hoje, bom, sempre tem emoção nesse estúdio, né? Porque cada música nova que você faz é uma emoção, não é? Com certeza, cada música nova é uma história, cada música nova traz um novo arranjo pra gente, uma nova ideia, entendeu? É isso aí. Já chorou aqui? Já, rapaz, eu sou mole, né, cara? Então hoje não vai ser diferente, por quê? João Paulo e Kaique vão estar ali embaixo, ensaiando, né, pra fazer mais um trabalho, mas eles não sabem que hoje o que vai acontecer mesmo é uma grande homenagem, não é mesmo? É isso aí. Eles vão saber hoje que vai ter homenagem pra mãe deles. Agora, como eles vão reagir, sabe Deus como, né? Só Deus sabe e vamos segurar aqui, ver se nós não choramos também. Tá certo. Então eles, ó, resumindo então, Rodrigo Faro, eles acham que estão lá desempenhando o trabalho deles. Aí nós vamos chamar eles aqui pra ver como é que ficou e tal. Pinóquio dá um play lá e ao invés de aparecer a música deles, vai aparecer... Não, não, não fala não, não fala não. É, é isso aí. Deixa aí. Imagina a surpresa pra esses dois meninos. Eles vão descobrir que eles estão na hora do Faro agora, olha lá. Mas que beleza de cantoria é essa, rapaziada? Que é isso? Rapaz, o que tá acontecendo aqui? Não, é o seguinte, eu posso explicar isso pra vocês lá em cima? Vamos ver como é que ficou essa cantoria lá na mesa, na mesa de som? Vamos, vamos, vamos. Bora? Vamos, vamos sim. Vamos lá, vamos subir ali. Ó, aqui, pessoal, aqui é a nave, viu? Podem chegar aqui, ó. Pinóquio tá esperando vocês aqui. Ah, não. Saiu a voz, tá lá? Ganhei. Tomaram um susto danado. Eu tava lá, né? E esse aqui pra mim, sobe o tom, você quer ser a voz? Não, 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 não. Na verdade, a gente não sabe o que tá acontecendo. Na verdade é o seguinte, eu vou explicar então. Eles não sabem o que tá acontecendo, olha agora. Vocês estavam bem observados lá embaixo e gravados também, tá vendo? Claro. E agora, agora, eu tenho a honra de convidar vocês pra ver o resultado disso. Vamos assistir aqui? Vamos. Eles estão achando que vão ouvir a música que eles tinham acabado de gravar. Mas olha o que que eles vão ouvir. Olha, agora. Olha lá, o que que eles vão ver. Eles estão vendo a história deles. Essa é a história deles com a dona Elisete. Essa mãe, que é uma mãe espetacular, assim como dona Helena. Minha mãe rasgou com a gente. A gente saiu muito pequeno da cidade onde a gente nasceu. Deve ter uns nove, dez, muito criança, vi sua infância e rasgou com nós sozinhos no peito. Ela falava assim que o futuro nós estávamos em Goiânia. Ele não sabia o que certo que a gente ia fazer, o que ia comer. Eu não tenho explicação pra descrever o que minha mãe passou com a gente, o que a gente passou nós três juntos. E a gente sofria, mas eu acho que ela sofria mais por não ter condição de dar as coisas pra nós. E às vezes chegava, eu era muito novo, chegava de ir pra escola às vezes pra comer, porque não tinha nada, entendeu? E eu acho que ela sofria muito calada. Hoje, a homenageada é dona Elisete, ok? Ok. Por que ela merece uma homenagem? Porque a minha mãe é a percussora disso tudo. E hoje, onde que a gente está hoje, onde que a gente buscou, é ela que buscou esse sonho pra gente. Onde a gente está até hoje é por causa dela. E aonde é que eu começo a contar a história dela? Ah, eu acho que você deveria começar lá no Carneirinho. Onde a gente... É, a gente dá a ser, viveu a nossa infância lá. Então, a gente vai se separar agora. Vocês, com o grande maestro Pinóquio, vou preparar uma homenagem musical pra dona Elisete. Enquanto eu vou pra Carneirinho contar essa história, beleza? Nossa, que chato. Coisa linda. Essa mãe fez tudo por esses dois meninos. Tudo, tudo, tudo. Eu falei que hoje essa história ia tocar fundo o coração de todo mundo como vai tocar o coração de vocês. Com certeza toca. Meu Deus, a gente passa um filme ali na cabeça da gente, vendo eles começando, eles sonhando. Vocês tinham noção, quando vocês eram pequenininhos, do tanto que a mãe de vocês, a dona Helena, sofreu pra vocês chegarem onde vocês estão hoje? Vocês tinham noção ou demorou? Eu já tinha noção porque eu sou o filho mais velho. Então, o filho mais velho sofre junto com os pais as dificuldades que a família passa. Eu me lembro, muitas vezes, de eu deitado na cama e ouvindo meu pai levantando 5 horas da manhã pra ir pro serviço, tomando apenas um café puro. A gente falava café com língua. Café com língua porque não tinha mais nada pra tomar com café. Então, eu tomava um cafezinho e ia pro serviço, porque meu coração ficava partido, porque eu falava, caramba, eu vou ficar aqui na cama dormindo e meu pai já tá indo pro serviço pra sustentar os filhos. Na verdade, a dificuldade grande que nós passamos financeira de chegar a passar fome mesmo. Foi na cidade grande. Foi na cidade grande. Foi na cidade grande. Quando a gente mudou pra Goiânia. Exatamente. A importância dela foi essa, maior ainda. Peraí, Francisco, você vai sonhar, eu vou estar do seu lado. Então, ela acompanhou o sonho do meu pai, a loucura, vamos dizer assim, do meu pai, né? Pra que a gente hoje pudesse estar cantando aqui. Então, foi primordial e é primordial hoje. Porque hoje, eu acho, eu falo isso sempre. Enquanto a nossa mãe estiver de joelho orando pro Zezé de Camargo e Luciano, Zezé de Camargo e Luciano vão estar de pé. Que coisa linda. E a história é igual, é igual. O que vocês estão contando agora, pra mim, da mãe de vocês, né? Que vocês começaram a passar realmente fome e todas as dificuldades em Goiânia. Foi exatamente o que aconteceu com a dona Elisete e com esses meninos, o João Paulo e o Kaique. E eles são muito, mas muito fãs do Zezé e do Luciano. Eles se inspiram em vocês. Não só os dois, como a mãe deles também, a Elisete. Por isso que eu tô tão feliz de vocês estarem aqui comigo no palco pra fazer essas homenagens, essas surpresas. E é o seguinte, eu vou contar pra vocês como é que nós vamos fazer a surpresa agora. Porque primeiro, Zezé e Luciano, nós vamos fazer a surpresa pros meninos. Pro João Paulo e pro Kaique. Então, o que que tá acontecendo? Quer ver? Onde é que eles estão, produção? Eles estão vindo pra cá? Seguinte, ó, o João Paulo e o Kaique já chegaram, né? Eles já estão aqui na Record. Eles sabem que hoje eles vão ter essa tão sonhada homenagem pra mãe deles. Mas eles não fazem ideia que o Zezé e o Luciano estão aqui no palco hoje. Eles ainda não sabem que vão realizar o sonho da mãe deles de ver os filhos no mesmo palco que Zezé e Luciano. E tudo isso vai acontecer se vocês aceitarem fazer essa surpresa comigo. Vocês topam fazer uma surpresa pra eles? Agora, vambora. Tá vendo por que que é bom ter amigo no palco? Agora, já imaginou a reação primeiro dos dois meninos quando encontrarem Zezé e Luciano, de quem eles são fãs? E a reação da dona Elisete? Eu tenho até medo que ela passe mal a hora que ela encontra Zezé e de Camargo e Luciano aqui no palco. Gente, qual é a emoção que a mãe de vocês sente toda vez que vocês fazem um show, que vocês cantam? Como é que ela fica? Vocês falam com ela? Ela chora? Como é que é, Zezé? Ela é muito, ela tem um instinto de fé muito forte, ela é muito fervorosa na fé e o que faz dela, com relação a Zezé e Camargo, o que faz dela sentir é orgulho. Um orgulho muito grande e agradecimento a Deus a toda hora. Então vai ser uma homenagem dupla, quer ver? Então coloca a foto dessas duas mulheres maravilhosas que vão ser homenageadas nesse palco, a mamãe Elisete e a mamãe Helena, mãe de Zezé e Luciano. Pronto, tá aí ó, as duas. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós precisamos combinar agora como é que nós vamos trazer essa mãe pra cá. Então eu vou contar pra você de casa agora como é que nós vamos trazer a dona Elisete aqui pra Record. Bom, nesse momento, a gente mandou um carro buscar ela lá e ela tá vindo pra Record achando, meninos, que ela vai dar uma entrevista pro R7, né? Ah, uma entrevista aqui pro site da Record e tal, porque ela tá achando que... Ah, por isso que eu vi armado ali o negócio do R7 ali, eu não entendi nada, falei, o que você R7 tá fazendo? Pois é, vocês querem entender? Abre o telão que eu vou explicar, olha lá, abre o telão que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, olha ali a placa, tá vendo? Tá tudo escrito R7, tem essas duas cadeiras aqui. O que que nós vamos aprontar, pessoal? O telão vai tá fechado do nosso palco e a dona Elisete vai sentar ali pra dar entrevista. Por quê? O que que a gente inventou pra ela? Ah, nós estamos falando sobre novas duplas sertanejas que estão surgindo no Brasil e aí a gente inventou essa história pra ela. Ela vai falar dos filhos que ela fez de tudo por esses meninos, passou até fome por causa deles. E aí, a dona Elisete vai tá sentada naquela cadeira dando entrevista e aí, no meio da entrevista, quando ela tiver já emocionada de falar dos meninos, simplesmente o nosso telão vai abrir e aí a dona Elisete vai descobrir que ela tá no palco do Hora do Faro. Vai ser emocionante, mas ela não vai saber que vocês estão aqui, tá meninos? Não, porque nessa hora vocês vão tá escondidos. Onde? Ah, nós criamos um cafofo. Quer que a gente esconde lá? Não, nós criamos um cafofo pra vocês. Opa. É, porque por exemplo, todo mundo se inspira numa dupla. Vocês, quando vocês começaram, vocês se inspiraram em quem? Quem que era a inspiração de vocês dois? Eu tinha e tenho, né? Como ídolos, Milionários é Rico, Chitão e Chororó. Milionários é Rico, Chitão e Chororó. E você, Lu? A minha inspiração sempre foi meu irmão. Que bonito, hein? Porque assim, quando eu era criança, eu acho assim, eu acho que, Indro, você vai encontrando no caminho da sua vida musical. Eu, quando era criança, eu ouvia, na minha adolescência, eu ouvia muito rock, né? Brasileiro. Mas a minha inspiração, e quem eu buscava ser, era o meu irmão. Eu lembro que a gente pegava, não só eu, meus irmãos todos, a gente brincava, pegava o rodo e ficava tocando como se fosse o violão. Que o Zezé tinha uma dupla lá em Goiás. E pegava o travesseiro e ficava tocando como se fosse a sanfona dele. E eu sempre brigava pelo travesseiro. Não, não, o travesseiro é meu. Você queria ser o Zezé. Eu que vou ser o Mira. Eu que vou ser o Mira. Ninguém lá em casa queria ser o Zazá. Todo mundo queria ser o Mira. E não era Zezé. Embora o nome dele na dupla era Zazá e Zezé, mas a gente só chamava ele de Mira. E o que aconteceu? Não só a gente conseguiu, eu consegui realizar esse sonho de ser cantor, de parecer com o meu irmão, como cantar ao lado dele. Então isso é uma vitória na vida de um cara. Tá vendo? Sem cantar. Todo mundo tem os seus ídolos e que declaração maravilhosa desse irmão, né? É tão bonito ver a ligação de vocês, o amor que vocês têm pelo pai, pela mãe. Todo mundo tem os seus ídolos. E os ídolos do João Paulo e do Kaique estão bem aqui do meu lado. Então, olha a loucura que vai acontecer hoje. A dona Elisete não sabe que os filhos vão fazer uma homenagem para ela. Só que nem os filhos, nem a dona Elisete, que todo mundo é fã do Zezé e Luciano, sabem que os dois estão aqui. Então vai ser uma loucura o que vai começar a acontecer a partir de agora. Então, produção, onde é que tá a dona Elisete? Tá no carro? Dona Elisete tá no carro da Record, vindo pra cá. A qualquer momento ela vai chegar aqui na Record e vai descobrir tudo o que vai acontecer com ela hoje. Olha lá, a carinha dela. Ela não tá imaginando nada. Ela tá achando só que ela vai dar uma entrevista no R7 falando desses filhos por quem ela deu a vida. Gente, então agora chegou a hora de revelar pro João Paulo e pro Kaique que a homenagem que eles vão fazer pra mamãe, que é o grande amor da vida deles, que fez tudo por eles, né, muito mais do que eles poderiam imaginar, vai acontecer agora. Mas eles estão no camarim, né? Então não traz eles ainda, porque antes, meninos, toda vez que vocês vêm aqui, vocês precisam começar cantando. Vamos nessa? Vamos lá. Já vamos botar todo mundo pra cantar? É a música nova. É a música nova, velho? É a música nova? Então, cantando música nova no palco do Hora do Fara e já já surpresa pro João Paulo e pro Kaique. Zezé e Luciano, o cotovelo vai doer. Salta o som. Se veio aqui pra terminar de vez O que que está com esse perfume? Usando a roupa que eu te dei Amei e o tarde, são 15 pras três O táxi te deixou na porta E já foi embora O que cê quer eu ser Eu já consigo ver as tuas intenções Afeitando testar as minhas emoções Achar que sou o cardápio de varia e tá ali Você perde o mesmo que ser que mata a sua vontade Aqui, aí! Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender O que? O cotovelo vai doer O cotovelo vai doer Zezé e Luciano Gente, que triste, que demais Cara, ele tem coreografia Como é que é a plateia? Como é que é? Olha lá, vocês querem mais, né? Ó, meninos, vocês vão cantar muito hoje, não vão? Vocês prometem que vocês vão cantar muito hoje? Então, ó, Zezé e Luciano estão comemorando 25 anos de carreira Lançando novo CD, Dois Tempos, em primeira mão Aqui no Hora do Rádio 25 anos de carreira, que coisa linda Bom, mas agora é o seguinte Gente, agora nós vamos fazer uma coisa aqui Nós vamos chamar o João Paulo e o Kaique aqui no palco Porque agora a gente vai contar pra eles Que vocês dois vão ajudá-los a fazer essa grande homenagem pra dona Elisete Mas como eles nem imaginam que vocês dois estão aqui Nós precisamos combinar um plano aqui O que vocês acham de ficarem escondidos? Vocês ficam escondidos, a gente tem um cafofo ali atrás nos bastidores Aí vocês vão ficar ali assistindo tudo o que vai estar acontecendo Aí eu vou conversar com eles, né? Eles vão entrar aqui Eles só estão sabendo que vão fazer uma homenagem pra mãe Que é uma mulher maravilhosa, assim como a dona Helena Eles só sabem disso Eles nem desconfiam que o Zezé e o Luciano estão aqui Aí eu vou entrevistar os dois E aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou falar assim Pô, de quem que vocês são fãs? Obviamente, eu tenho certeza que eles vão falar do nome de vocês dois E aí, quando eles falarem Zezé e Luciano Eu vou falar assim Pô, Zezé e Luciano são meus amigos Vocês não topam gravar uma mensagem pra eles? Eu vou pedir pra entrar aqui a minha equipe de externa Aí vai entrar a minha equipe Meu câmera, o homem do microfone Aí eu pergunto pra você Adivinha quem vai ser o homem do microfone E quem vai ser o assistente da câmera? Quem? 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 Quem quer ser o microfone e quem quer ser o homem da câmera? Ó Eu prefiro o da câmera Eu ia sugerir pro Luciano se eu da câmera Você que vai pegar no microfone Não, não Cadê o microfone? Porque o Luciano Fala, Zezé O Luciano entende muito mais de imagem Aliás, ele ajuda a dirigir os nossos Os nossos Zezé Que microfonão, né, gente? É, Zezé Zezé, aqui está a vara Para você segurar Que é a do microfone Que a gente chama de vara E, Luciano, você vai ser Cadê a câmera? Você vai trabalhar junto com o nosso câmera ali Tá? Então, vamos lá, meninos Se escondam Pra onde que é? Pra lá? Se escondam Ali, ali, Lu Vão se esconder ali Vão lá se esconder